E salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje trago aqui para vocês dicas importantes aí, todo mundo aí que já comentou nos meus vídeos de como recuperar, remover aí esse PIN em duas etapas do WhatsApp, né? Sem desesperar, mas tem um prazo, né? Porque não é assim que se resolve, então bora lá, né? Então vai deixar um like que é muito importante e que este aviso aqui, esta dica seja passada para outras pessoas. Então vamos lá. Galera, se você formatou seu celular e que ao fazer todos os procedimentos para restaurar sua conta do WhatsApp e depara novamente o PIN em duas etapas, né? Já que você esqueceu o e-mail ou a senha, se você clicar na senha, esquecer a senha e você não é redirecionado para o suporte do WhatsApp por e-mail para remoção, então tem um método. Esse método, esse método, você tem que estar muito atento a isso. Ou também, outro caso, se você comprou o chip ou comprou outro aparelho também, junto com o chip, também está dando a mesma coisa, né? Então, vamos fazer o seguinte, você, nas tentativas que você estava fazendo para recuperar a conta do WhatsApp e não dava certo por causa deste PIN de bloqueio que aparece, que seja de outra pessoa, né? Ou também, se você esqueceu a senha no mesmo, você tem que parar de estar mexendo no dia exato que você está mexendo, você tem que parar e deixar o WhatsApp de lado, ou seja, forçar a parada e apagar as notificações e deixar ele quietinho lá. Então, durante este dia, que você deixou de lado, vai contando sete dias corridos. Beleza? Sete dias corridos. Por que sete dias corridos? Para o tempo que a conta seja restaurada, ou seja, vamos supor, vou fazer isso na sexta-feira, aí você conta sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque são sete dias na sexta, você faz esse procedimento no mesmo horário que você fez durante a remoção, aí, tentando tirar esse PIN de duas etapas, né? Então, faça isso. Marque a hora exata que você estava tentando, para depois, no mesmo dia, certinho, no momento certo, em sete dias, você restaure a sua conta, clicando esquecer a senha, e lá vai ter as opções de restaurar a conta do WhatsApp. Beleza? Se ainda tiver dúvidas, só comentar aqui abaixo, eu vou estar aqui para responder, para tirar todas as dúvidas. Então, este é o momento certinho. Beleza? Então, se gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo.